A população jovem negra representa o 14% de todos os brasileiros e brasileiras. Estamos falando de aproximadamente 27,5 milhões de pessoas. Pessoas deste grupo têm experimentado as desigualdades de forma particularmente violentas, sendo impedidas cada vez mais cedo de entrar em na vida adulta. Para os jovens em geral, a principal causa de morte no Brasil é o homicídio. No entanto, aqueles e aquelas que se encontram mais vulneráveis a esse tipo de crime, além de idade, também têm coro. Essa é a consequência mais séria da discriminação racial, porque afeta não só os jovens diretamente, mas também as suas famílias, as comunidades e, por fim, a sociedade brasileira como um todo. Nós, do Fundo da População da ONU e do Sistema das Nações Unidas no Brasil como um todo, convidamos os governos, as sociedades civis, o sistema de justiça e você também a se engajar na campanha Vidas Negras pelo fim da violência contra a juventude negra. Se você concorda, junte-se a ONU na campanha Vidas Negras e ajude a dar um basta no racismo. Compartilhe essa ideia. Compartilhe essa ideia.